Conheça Guiné-Bissau, ex-colônia portuguesa, terra de gente alegre, belas paisagens e maravilhas da natureza. Vamos até a cidade de Gabu, no interior de Guiné-Bissau, para entender mais sobre a sua cultura tradicional e seu povo. É nessa realidade difícil que a comunidade católica Nova Aliança trabalha, com a esperança de transformar o futuro dos nossos irmãos de Guiné-Bissau, levando os valores cristãos e melhores condições de vida para estas pessoas. Você pode fazer a diferença. Queremos mais do que sua ajuda. Queremos que você participe da mudança. Conheça mais sobre a nossa missão. Acesse o site e descubra como participar. Acesse o site e descubra como participar.